Chegou o novo Lux Luxo Líquido. Ah, o seu sabonete, madame. Mas esse é pra pele seca. Sensível, pele oleosa, não. Você pode esperar. E aqui está o seu. Pele oleosa que a senhorita pediu. É melhor que qualquer sabonete, porque restabelece o equilíbrio ideal do seu tipo de pele. Eu sinto uma limpeza profunda, como eu sempre quis. Lux Luxo Líquido, o que a sua pele exige, ele tem.